Às 4 horas da manhã, elas me ligam e sentem fogo DJ Vambá, cê tem a solução, vai dar o talento sem muito esforço, tá ligado? Vamos sim! Às 4 horas da manhã, elas me ligam e sentem fogo Vota água nessas malditas, é pra ser muito esforço Às 4 horas da manhã, elas me ligam e sentem fogo Vota água nessas malditas, é pra ser muito esforço Às 4 horas da manhã, elas me ligam e sentem fogo Vou tacar nessas malditas, eu fazia muito esforço Se for ver qual é o que pegueu, só dó pra pão nervoso Se for ver qual é o que pegueu, só dó pra pão nervoso Ela atravessou seu dor, roda pra você tá de novo Passa o pomorrão, roda pra você tá de novo Se for ver com o bandido, com o bandido, com o bandido, com o criminoso Se for ver com o bandido, com o bandido, com o criminoso Pode ver se acertou, roda pra você tá de novo Passa o pomorrão, roda pra você tá de novo Para ver se acertou, roda pra você tá de novo Pode subir o morrão, roda pra você tá de novo Só se envolver com o bandido, com o bandido, com o bandido, com o medrio oi só se envolve com o bote do bandido crime Vumbora, 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 vumbora Vumbora, 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 vumbora Vumbora, 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 vumbora As quatro horas da manhã essas mulher me ligaram, DJ Luka tem a solução, tá ligado? DJ Eduardo Mendes tem a solução porque o homem que tá no comando As quatro horas da manhã, tá ligado que o couro come daquele jeitão? Tá foda de aturar, não vou rar As quatro horas da manhã, elas me ligam, às sete a pouco Vou tapar nessas malditas, é fazer muito esforço As quatro horas da manhã, elas me ligam, às sete a pouco Vou tapar nessas malditas, é fazer muito esforço As quatro horas da manhã As quatro horas da manhã As quatro horas da manhã, elas me ligam, às sete a pouco Vou tapar nessas malditas, é fazer muito esforço Música Ela atravessou a sua dor, cada uma cita de novo rock Passa o pomorrão, cada uma cita de novo rock Ainda já me ligam, às sete a pouco Eu tô batendo, eu tô batendo, eu tô crevendo, eu vou embora Eu tô batendo, eu vou embora